Seja bem-vindo, eu sou o Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre protetores auditivos, alfafadores, protetores de inserção. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu acho importante, saber os critérios para seleção de um protetor auditivo. E o primeiro item é, que você já sabe, certificado de aprovação. Óbvio, tem que ter o CA. Se não tem o CA, já não dá para escolher e tudo mais. Mas tem outros itens que são importantes e que nem todo mundo considera. Um outro item extremamente importante é o conforto desse produtor auditivo. Então, por exemplo, tem alguns que são maiores, são mais pesados. E aí você tem que ver a tua necessidade. Às vezes você não precisa de um abafador tão grande assim, um que dê tanta atenuação. Um menor já é o suficiente. A pressão das almofadas, alguns são mais desconfortáveis também, dependendo da situação. O tipo de material, tá? Então isso tudo dá para verificar por teste, né? Deixa lá com o trabalhador, vai fazer a troca, deixa lá alguns com os trabalhadores, faz o teste, verifica se está adequado ou não, e aí tudo bem. O outro item que a gente tem que considerar é o ambiente e a atividade de trabalho. Imagina que é um ambiente muito quente. Então vai interferir, né? Vai ficar mais desconfortável, trabalhou para entrar para lá com o abafador, vai ficar mais desconfortável para ele aqui esquentando, suando no rosto. Sinar de alerta. Tu tá lá com o abafador em sessão, que ele tem uma atonação muito boa, e há na máquina, lá no processo, alguns sinais de alerta, seja para a segurança, seja para o processo, e você acaba não escutando normalmente em função do uso desse equipamento. Então tem que verificar isso também. Questão de efeito da comunicação verbal mesmo. Não vai eliminar você, não vai ficar sem ouvir, mas juntando. Vai atenuar um pouquinho, né? Mas o ruído ambiente, dependendo da situação, você terá dificuldade na comunicação. Então isso tem que ser considerado também. O outro item que é importante é a questão médica, digamos assim. Por exemplo, você tem lá um produtor de inserção, e esse trabalhador, pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, ele tem uma alergia ao material. O mais comum, na verdade, é ele não estar fazendo a higienização correta, e em função disso está tendo uma inflamação ou algo do tipo. Mas há algumas raras situações onde o trabalhador tem problema realmente. E aí ele vai passar pelo médico para avaliar. Outra coisa é ele ter o pavilhão auricular muito acima da média. Então tem um orelhão lá, e aí isso vai ser mais complicado para colocar o abafador. E o canal auditivo muito grande também, se eu fizer um produtor de inserção pequeno, não vai dar certo, não vai fazer a atenação adequada. Então talvez eu tenha que comprar um protetor específico para esse cara um pouquinho maior. Ter problema muscular nas mãos. Isso é um item que eu achei interessante, olha lá. Imagina que esse trabalhador tem um problema nas mãos. Se você sabe, por exemplo, aquele protetor pequeno de inserção, aquele que é tipo uma esponjinha, você vai fazer isso, né? Ela vai puxar a orelhinha, vai colocar, segurar alguns segundos, para expandir lá dentro e ok. Só que para fazer isso, você tem que ter uma força força. Não é que tenha muita força. Mas digamos que você está com um problema nas mãos. Ah, professor, mas isso é algo muito específico. É, mas eu tenho que verificar se tem algum trabalhador na minha empresa que tenha esse problema específico. E aí quando ele colocar, ele não vai colocar adequadamente. Então é um item importante a ser considerado. O que mais? A questão da compatibilidade desse protetor auditivo com outros EPIs. Então com capacete, com óculos, com touca. Então eu preciso saber se há uma certa compatibilidade. Porque em geral vai se perder um pouco de atenuação. Para saber o quanto está se perdendo de atenuação, aí só mandando para o laboratório. Lógico, se já é, por exemplo, o capacete que vem acoplado, você já tem esse valor. Mas, por exemplo, você está com óculos, que nem eu uso às vezes óculos, tá? Óculos de proteção e o abafador. Vai ter uma perda ali. Ah, quer saber quanto tem de perda? Você pode mandar fazer teste em relação a isso. E o último item para a seleção, pelo menos desses que eu listei, é qual a atenuação necessária. Esse item é extremamente importante. Por quê? Porque essa atenuação você tem que considerar que não precisa você comprar o abafador de maior atenuação que existe no mercado. Não, você vai comprar a atenuação adequada para o seu problema lá. Porque a gente viu que em algumas situações, a atenuação demais é até ruim para comunicação, para escutar algum sinal, alguma coisa assim. Então, eu tenho que ver algo compatível para a nossa realidade. Fiz a seleção. Agora, bora ver algumas vantagens e desvantagens dos protetores auditivos. Então, em relação ao tipo concha. Primeira vantagem. Ele tem um único tamanho. Coloquei lá, já era. Está resolvido. O de inserção, aquilo que a gente falou. Tem gente que tem um canal auditivo menor, tem gente que tem um canal auditivo maior. E aí, eu teria que fazer um protetor compatível com esse tamanho do canal auditivo. Em relação aos abafadores, tem também a questão da colocação rápida. Dificilmente o cara vai errar em colocar o abafador. Mas pode acontecer. Dua inserção, né? Puxou a orelhinha para abrir o canal auditivo. Colocou. Aí, o que aconteceu? Na hora que ele fez isso aqui, ele colocou dentro do canal, bem no meio, direitinho. Desse outro lado, ele fez mais ou menos, com um pouco mais na ponta. Percebe que não vai ter a mesma atenuação. Outro item que é importante é partes substituíveis do abafador. Então, eu tenho lá o abafador, né? Tem a concha e vai ter aquela esponja envolvendo. Aquela esponja, com o tempo, ela vai desgastando, vai perdendo aquela maciez dela, vai ficando mais rígida, começa a machucar. E aí, se você comprou um abafador mais baratinho, não tem jeito. Joga fora e acabou. Agora, se você comprou um pouquinho melhor, você tem como trocar aquela esponja. Então, você pega, o abafador custou R$80, aquilo vai custar R$10, R$20, você troca só aquela peça e coloca outra. E aí, aumenta a durabilidade desse abafador. Quer saber também se o abafador ainda serve para o seu processo? Se você tem um volume grande, manda para o laboratório para testar também, para saber se ele ainda tem uma atenuação suficiente. Então, ele atenuava R$20, e aí está um ano já você trabalhando, quando ele está atuando R$18. Talvez não seja o suficiente para você. O que mais? A questão de ser mais higiênico. Um abafador, ele é mais higiênico do que um de inserção. Porque o inserção vai colocar dentro do canal auditivo. O abafador está para fora. Então, o de inserção, obrigatoriamente, você vai ter que fazer a limpeza dele, coisa e tal. Não que você não tenha que limpar o abafador, mas a higienização é mais simples e é mais difícil de dar problema, porque não está dentro do canal auditivo. Quais são as desvantagens? Primeiro, em relação principalmente, agora, bora falar dos de inserção. uma das desvantagens é que são mais fáceis de perder. Um abafador, dificilmente você vai perder. Mas o de inserção, como ele é pequenino, coisa e tal, você pode perder. A vantagem dele é você ter uma facilidade para guardar e tudo mais, mas a desvantagem, por ser pequeno, há uma possibilidade de perder. A outra desvantagem também, um de inserção, vai ter menor durabilidade. vai ter aqueles que são descartáveis e os outros vai durar alguns dias, uma semana, algumas poucas semanas. Lógico que depende do uso, mas ele tem uma durabilidade muito menor do que um abafador. A questão também da atenuação. Em geral, se eu pegar o melhor abafador e o melhor de inserção, o abafador terá uma atenuação maior. Mas tem um outro problema também. Digamos que eu estou com uma diserção compatível com o meu processo, só que eu estou falando, eu estou conversando, coisa e tal, e essa movimentação pode fazer com que ele saia um pouquinho. Então, de vez por outra, tem que colocar de novo. Isso é uma desvantagem no uso desse equipamento. E também a questão do nível de atenuação, do nível de atenuação, vai depender diretamente de boa colocação. Se você não fizer uma boa colocação, não vai atenuar. O abafador é muito mais difícil de você errar, aquilo que já falamos. O de inserção é mais fácil as pessoas acabarem errando na colocação. Mas, vantagens do protetor de inserção? Primeira vantagem, eu já falei, é pequeno, fácil de ser transportado e guardado. Outra vantagem, no caso do abafador, se o cara tem cabelo comprido, alguma coisa assim, ou barba, vai ser mais complicado. Agora, no de inserção, não vai ter problema, não vai ter uma incompatibilidade. Se o ambiente é mais quente, porque em Manaus é extremamente quente, usar um abafador num ambiente quente, quente, é muito ruim. O de inserção, é mais confortável também. E não restringe movimentos. Eu lembro, uma vez que eu estava trabalhando em uma empresa, e nessa empresa a gente trabalhava com abafador e capacete. E na época, eu trabalhava ainda como engenheiro civil. e eu tinha que andar por umas áreas que eram cheias de tubulação. E eu então, eu vivia batendo a cabeça, porque a minha cabeça estava um pouco maior por causa do capacete, e vez por outro, batia até o meu abafador. Função do tamanho, era um abafador um pouco maior do que o normal, o que acontecia? Eu vez por outro, acabava esbarrando. Não me machucava, não era esse o problema, mas era uma situação desconfortável. Ok? Então percebe que tem vários critérios a serem considerados na hora de definir se você vai usar um abafador, se você vai dar uma inserção, e para a seleção realmente do protetor auditivo. Lembrando que é a última coisa que deveria ser utilizada. Porque você não tem, infelizmente, como garantir que esse trabalhador vai usar o dia todo e corretamente esse abafador de inserção. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E hoje eu vou indicar aqui o livro, já indiquei uma vez, eu acho, Higiene ao Compassional ao Alcante de Todos. Os autores Rosenberg Rocha e Marcos Bastos da RTX Ambiental. É um livro bacana, é sobre higiene como um todo, só que a parte de ruído dele é muito boa. Como a gente acabou falando aqui um pouquinho sobre o ruído, recomendo a leitura. E eu vou aproveitar aqui antes de concluir e pedir para vocês algumas sugestões de pautas. Estou falando aqui de um monte de coisa toda semana e às vezes eu fico assim, o que eu vou falar essa semana? Se vocês tiverem algumas sugestões, coloquem nos comentários que vai me ajudar. Espero que tenham gostado, se gostaram já sai, curta, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj arroba hotmail ponto com. Um abraço e até o próximo programa.